Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo É os moleque do kit recalcado, fica puto Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo É os moleque do kit recalcado, fica puto Aonde eu chego, eu roubo a cena Na praia de Ipanema com os moleque problema Sempre forgando, andando a disposto Cortando os kit e um cordão de ouro Carro do ano, já tá na pista chamando sua atenção Então vem bandida, vem dar um rolê Vem dar um rolê Quem tá te ostentando é o KWSP Pode vir com nós, pode vir à vontade Andando com nós você vira celebridade Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo É os moleque do kit recalcado, fica puto Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo É os moleque do kit recalcado, fica puto Ela percebeu o nosso kit Armani, Polo, Pei E no pé um offletif E o perfume É da Ferrari pra andar todo cheiroso e todo top no style Armani, a nossa água é Red Bull Misturada com o Xondon Pra nós ficar com o sul Pra nós ficar com o sul A nossa sustentação É sem limite Porque nós, moleque do kit recalcado, fica puto Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo É os moleque do kit recalcado, fica puto Vem pro meu mundo, vem pro meu mundo É os moleque do kit recalcado, fica puto Paulo Amorim Atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorim.oficial